O que é a Babilônia? Estamos iniciando o estudo do livro de Daniel, este lindo livro, precioso livro do Antigo Testamento. Hoje o capítulo 1. Babilônia deve ter sitiado Jerusalém durante o ano civil judaico, que começou no outono de 606 e terminou no outono de 605 a.C. E Daniel deve ter registrado este evento aproximadamente setenta anos após ter ocorrido. Lemos que Jeoaquim era rei de Judá. Também lemos que Aspenaz, auto-oficial, provavelmente persa, leva Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ao chegar a Babilônia, Daniel e seus três amigos se recusam a comer das iguarias do rei e prosperam com legumes e água. Finalmente, eles se destacam em conhecimento e sabedoria. A leitura de hoje permite várias reflexões. Eu quero fazer três. Primeira, aquele que não sabe nada de Deus, mesmo assim pode ser instrumento inconsciente da vontade divina. Eu estou me referindo a Nabucodonosor. Ele nunca ouviu falar das profecias hebraicas, mas cumpriu suas predições solenes. Isso nos permite pensar que Deus está ao controle da história, Mesmo quando isso envolve coisas más, como a invasão de uma cidade, Deus está no comando. E, embora Deus não esteja a favor da destruição de uma cidade, nada ocorre sem o seu consentimento. Isso não significa que Ele aprove o acontecimento, mas significa que Deus é soberano, embora respeite a liberdade humana. Segunda reflexão. Mesmo em situações de risco e pressão, todos nós podemos decidir praticar bons princípios. Foi assim com Daniel e seus amigos. Eles decidiram respeitar as boas tradições de seus pais, mantendo assim a sua vida vacinada contra as fortes influências culturais que encontraram no novo país, onde agora eles moravam. Terceira reflexão. Compromisso com bons princípios, no final das contas, implicam em bênçãos de toda a natureza. Daniel e seus amigos resolveram praticar bons princípios e Deus os abençoou com saúde, conhecimento e sabedoria. Se decidirmos ficar do lado de Deus, nada nem ninguém nos vencerá, pois teremos Deus do nosso lado. Pense nisso e desfrute de um lindo dia.